Todo ser humano deveria viver em constante processo de aperfeiçoamento. A partir de uma experiência de autoconhecimento, esmerar-se em chegar ao melhor de si. Dentro da experiência religiosa, nós chamamos isso de conversão. Cada religião indica as virtudes que as pessoas deveriam perseguir e os defeitos que deveriam superar. No Evangelho de hoje, Jesus trata dessa questão. Ele estava com a multidão e começou a falar dos males que afetavam aquela geração. E dentro de um contexto de advertência, mudança de vida, ele cita o sinal que Jonas, personagem importante do Antigo Testamento, representou para o povo de Nínive, sua cidade. Jonas convocou o povo que estava mergulhado em vícios e vida desvirtuada a reencontrar o caminho do aperfeiçoamento humano. De acordo com Jesus, o sinal de Jonas continua válido para todos nós, pois ainda necessitamos da mesma conversão que o povo de Nínive, seja qual for a sua crença. E pensem em qualificar a sua vida. Busque viver as virtudes que estão escassas no mundo. É a maneira mais honesta de você ser uma pessoa religiosa nos dias de hoje. E para quem não crê em Deus, a filosofia aristotélica também recomenda uma vida virtuosa, pois Aristóteles sabia que uma pessoa que cultiva virtudes, tende a ser muito mais feliz do que a que vive escrava de seus defeitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.